Nenhum mérito precedeu a união do verbo. Pelo que toca ao próprio Cristo, é evidente que nenhum de seus méritos pôde preceder a união impostática, porque não admitimos que antes fosse apenas homem e depois, pelo mérito de sua boa vida, nunca obtivera o ser filho de Deus, como supôs Fotino, mas dizemos que desde o princípio da concepção, aquele homem foi verdadeiramente filho de Deus, pois não possuía outra hipóstase que a de filho de Deus, segundo a palavra de São Lucas, o santo que há de nascer de ti será chamado filho de Deus, Lucas 1,35. Por conseguinte, toda a operação daquele homem seguiu a união. Logo, nenhuma ação sua pôde merecer a união. Tampouco as ações de outro homem puderam merecer, de modo condigno, essa união. Primeiro, porque as obras meritórias do homem se ordenam propriamente à bem-aventurança, que é o prêmio da virtude e consiste no gozo pleno de Deus. Mas é a união da encarnação que se realiza no ser pessoal transcendente, a união da alma bem-aventurada com Deus, a qual se opera pelo ato do que se desfruta. E por isso essa união não pode ser objeto de mérito. Segundo, porque a graça não pode cair sobre o mérito, pois o princípio do merecimento não é objeto do mesmo. E, portanto, tampouco a própria graça, que é princípio de mérito. Logo, muito menos cai a encarnação sobre o merecimento, já que era princípio da graça, como diz São João. Porque a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. João 1,17. A terceira razão, porque a encarnação de Cristo repara toda a natureza humana, e, por isso, não cai sobre o mérito de um homem singular, pois o bem de um indivíduo não se pode ser causa do bem de toda a natureza. Não obstante, os santos pais mereceram ex-congruo a encarnação, ao desejá-la e pedi-la, pois era conveniente que Deus escutasse aos que lhe obedeciam. Diz que a Santíssima Virgem mereceu o Senhor de todo, não porque merecera que este se encarnasse, mas sim porque mereceu, pela graça que deu o Senhor, um tal grau de pureza e santidade, que pudesse ser dignamente a Mãe de Deus. Amém.